E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Sifios Protocol e bem senhores, é o seguinte, estamos aqui com um jogo pausado depois de que no último episódio aconteceu o que nós mais temíamos, os zumbis quebraram nossa linha de defesa, não no ponto em que eles estavam mais agressivos, mas num ponto em que eu não imaginava que eles iam quebrar E esse é o pior dos cenários, porque eles estão me invadindo por um ponto que eu não esperava que eles fossem invadir e agora a gente vai ter que lidar com essa invasão, sendo foto do episódio de hoje pelo menos no início dele, a gente conseguir controlar e retomar o controle das nossas duas regiões da ilha principal da cidade que agora está sendo invadida e está botando a risco tudo que a gente tem Para a gente começar essa parada é o seguinte, vamos botar aqui já no modo lento, dá para ver um monte de zumbi especial que tem aqui e o negócio não está nem um pouco interessante O negócio está complicadíssimo aqui, a gente vai ali voltar, inclusive muitas pessoas disseram aí nos comentários, falando Pô cara, você tem como comprar o Atlas, o Atlas de munição, tem o Atlas também de manutenção, que é para veículo, tem o Atlas de supply, que inclusive tem até combustível também Isso é verdade, é um bolíssimo de uma maneira inclusive da gente conseguir manter as nossas unidades bem suprimidas de recurso e tudo mais Enquanto a gente faz incursões, né? O problema é que nesse meu caso aqui agora é impossível eu pensar em qualquer coisa do tipo, né? Então, enfim, não tem jeito, mano Eu vou precisar de pegar minha tropa aqui, tá? Que está nessa região, para retomar aquela região lá, não tem outro jeito, tá? Infelizmente, mano Vou pegar o meu carainha aqui, né? O helicóptero de combate Mano do céu, o negócio vai azedar demais A gente estava com 3.500 civis, galera, seguros Agora já caiu para 3.000 O número de mortes lá vai para 15.000 Até que a gente está conseguindo lidar bem com os problemas de enfrentamento de zumbis A gente consegue enfrentar eles de forma eficiente já A gente já descobriu maneiras de fazer isso, né? Formações eficientes com lançadores de chama e tudo mais O problema é que eles são muito traiçoeiros e eles estão para tudo quanto é lado Eles têm o fator elemento surpreso do lado deles, né? Então fica complicado Ó, está falando que o nosso... É, o comandante acabou de morrer A comandante Winter Muito bom Bem, agora eu consegui botar o nosso queridão aqui, né? O comandante um pouco mais para trás Ok? Dá para ver ali que os bichos realmente invadiram Tipo, já era, mano Não tem o que fazer, né? Ai, caralho Mano, eles estão vindo para a base principal Nossa, corre comandante Corre, meu querido Meu Deus do céu Nossa, olha isso, mano Olha isso Galera, eu sei exatamente o que eu vou fazer aqui, mano Eu sei Eu sei exatamente o que a gente precisa aqui Infelizmente A gente está precisando Disso Tá? O famoso Fósforo branco Ah, está muito longe do operador Eu não tenho cara de rádio aqui, não, mano Porra, velho É foda Deixa eu ver se eu consigo pegar munição ali da caixa de munição Não dá, velho Meu helicóptero continua sem munição Ah, de novo O comandante morreu Olha lá, virou zumbi Mano Puta merda, hein Cara, está difícil Eu vou ter que recuar o meu comandante lá para outra base Muito correndo no início Para ele recuperar lá na enfermaria Ih, senhores Estamos chegando aqui com o nosso querido helicóptero E a nossa tropa de exploração, né? Que vai ser a galera que vai ter a missão de segurar essa lomba aqui, ok? Além disso, também estou pegando o meu helicóptero de combate Estou mandando aqui na nossa base, tá? Aérea Para ver se nós conseguimos fazer alguma coisa em relação a isso daí Mas o mais importante agora para mim é eu deixar os zumbis desse lado E eles não conseguirem passar para esse lado da ponte Esse é primordial Esse objetivo aí eu não posso deixar de fazer ele não Que se a gente deixar aqueles zumbis passarem Acabou, meu queridão Game over A gente vai perder a nossa base principal de operações, cara E aí eu não preciso nem de dizer que, né? Tudo está perdido Mas enfim Parece que o nosso queridão aqui conseguiu pegar a munição, tá? Ou seja, o meu helicóptero de combate vai poder Além de escaltar e ajudar na visão Também ajudar no combate Muito bom Já vou mandar ele aqui para frente, inclusive Deve começar a atirar Já começou a disparar já Pegamos munição aqui E agora eu já vou fazer a formação de asa delta Vamos dizer assim Maravilha Na verdade eu posso fazer até mais ou menos assim Não, assim não Vou fazer assim mesmo Maravilha E só vamos Galera O negócio agora é a gente ir avançando aqui na ponte Devagarinho E constante Enquanto o helicóptero ajuda a gente pelo aéreo aqui Porque esses zumbis aqui são muito fortes, tá? E agora essa região toda aqui Eu vou ter que fazer uma belíssima de uma limpeza Para a gente conseguir reconquistar Não tem jeito Inclusive eu devo ter aqui algum engenheiro Tá? Tem Tem um engenheiro aqui Vou pegar ele E vou já ir para lá também Tá? Para ver se a gente consegue Ir avançando aqui Para reconstruir as defesas de uma vez, né? Estar dentro do background Olha, dá para ver aí As minhas unidades avançando pela ponte Limpando a bodega toda Cara, eu vou precisar de... Eu poderia fazer um capture truck Para botar ali É muito mais rápido Muito mais prático Do que fazer a base lá Inclusive mais barato Também Mas para isso eu preciso de população População essa aqui eu não tenho mais Perdeu Já era Zico Cara, talvez eu consiga fazer aqui uma... Não, não consigo fazer barraquinha, mano Talvez do lado de cá Eu até consigo Deixa eu ver Não, não consigo É Tá azedado, hein? Eu acho que vai ter que ser pela base principal mesmo, mano O meu helicóptero já tá ali na frente Já deu uma bela limpada já, inclusive É, eu acho que é isso, galera Ó, aqui na floresta parece ter bastante zumbi, mano Mas o principal aqui que é essa região Acho que a gente já conseguiu retomar Agora aqui eu vou dividir minha tropa em dois, tá? Vou pegar uns médicos aqui Uns carinhas aqui Vou mandar pra porta Pro portão Onde a gente teve problemas, né? Inclusive tem munição aqui Diga-se passagem Tem ali E o resto vai pra floresta Limpar essa floresta aqui, mano Que tem festada agora Inclusive o meu helicóptero tá aqui Nem sei se ele tá disparando Pior que ele nem tá Mas ele vai começar agora Maravilha Ó os zumbis vindo aí Sai limpando, moleque Sai limpando Andando devagarinho, avançando Com calma E fazendo a limpeza Parabéns, parabéns, parabéns Ah, acho que agora já deu bom, né? Deixa eu ver do lado de caída Tem um zumbi ali A gente consegue matar ele com o helicóptero Sem muitos problemas Inclusive tem um aqui dentro também, ó Bom que eles aparecem aqui no meu radar, né? A gente consegue observar ele sem muitos problemas Tá, parece, galera Que essa região não foi infectada Tá vendo? Inclusive algumas pessoas nos comentários Tinham dito assim Kratos A infecção era subterrânea Ela sempre vai aparecer nos lugares Sem você prever Bem, de acordo com a minha experiência Que é até o momento no jogo Pelo que deu pra observar De fato Ela pode ser subterrânea Mas se você consegue isolar Uma região totalmente De qualquer contato com infectado Ela de fato Para de aparecer Mas Como agora apareceu um monte de infectado É que eu vou ter que ficar de olho Porque eu não sei Talvez até o corpo dos zumbis no chão Brota a base Por aí nessa área Então Enfim Desde que você isole tudo Realmente dá pra ficar sem infecção Mas parece de fato Que ela é meio subterrânea mesmo Eu não sei Com certeza Eu falo Se isso é verdade Mas enfim Deixa eu dar uma olhada No mapa de temperatura Parece que tem bastante Civil aqui ainda Inclusive tem até uns zumbis aqui também Tem uns zumbis aqui no meio da floresta E tal Aqui tá de boa também Parece que o resto aqui Tá bem tranquilo Ainda bem Tem bastante civil aqui mesmo Tô até impressionado Quanto civil tem aqui Não esperava por isso tudo Bem Vamos lá Vamos refazer a base Então cadê o nosso querido Engenheiro Vamos aqui meu queridão E vamos fazer um centro de comando aqui Ou coisas parecidas Será que não dá não? Tem o civilian hold e tal Cara Não tem como eu fazer Um centro de comando Tá Não tem como Olha só Tá vendo? Tá galera Encontrei uma solução Aqui pro nosso problema Já que eu não consigo fazer A base principal Aonde eu preciso Fazer ela Eu vou fazer ela aqui Aí eu pego o meu caminhãozinho aqui E depois passo pro lado de cá E construo a base aqui Tá? É... Eu consigo recolher ele Né? E abandonar uma região Pra ir pra outra Sem problema nenhum Então a gente pode fazer isso Tá? O mais importante é que A infecção está controlada Tá? Nessa região aqui Eu tô até inclusive Procurando aqui Mais alguns zumbis Tá? É... O tempo inteiro Pra ver se não tem mesmo E parece que não tem mesmo não Tá? Demos aí uma bela limpada Aqui na região Parece que não tem risco mais Tá? E inclusive Eu já estou aqui Olhando pra gente construir Morteiros Tá? Que é um ataque De long range É... Tipo um auxílio mesmo Né? De artilharia E... Cara Eu não sei Se isso aí vai prestar Mas eu vou testar Tá? E mano Me parece um pouco interessante Você ter bombas Explodindo de longe Vindo te ajudar Aí né mano Artilharia Sempre muito bem vinda Principalmente nesse tipo De situação aqui Nessa Tá ligado? Então enfim Vamos fazer um aqui Pelo menos Só pra ver como é Que ele funfa mesmo Tá? Então deixa eu ver Um lugar que eu poderia fazer Uma bateria de artilharia Aqui sim ó Bem no meiozão Aqui ó Maravilha Parte alta da cidade Se tem um lugar Que seria bom Ter artilharia ali Vamos ver se vai dar bom Enfim Em paralelo a isso galera Essa região aqui Tá? Que a gente tava tendo Muitos problemas Cara Deu uma sentada Não tá mais tendo Tanto problema não Tá? Inclusive eu imagino Que dá até pra gente Avançar um pouco Talvez Então É o que eu vou tentar fazer Ok? Vou pegar aqui E vou tentar avançar Um pouquinho Dentro dessa região infectada Porque os mis pararam de vir E talvez eu Atiçando eles um pouquinho Seja o suficiente Pra eles voltarem a atacar E eu quero que eles Ataquem mesmo Porque a intenção nossa Aqui é limpar a cidade Quanto mais eles me atacarem Maior a chance De a gente limpar Tá? Então vai ser melhor Além disso também Depois eu quero ver Se eu consigo pegar Um atlas de munição Pra levar junto Com aquelas tropas Ali de De incursão Né? Dentro dos territórios Dos inimigos Ó Já tá vendo ali Já um ninho Né? É um começar a disparar Em cima deles Dá pra ver alguns zumbis Vindo aqui Deixa eu ver São poucos Não são muitos não São poucos zumbis Aqui no caso Parece que depois Que a gente fez Aquela incursão No último episódio Dentro desse deitório Deu uma limpada boa Eles perderam Bastante força Aqui nessa ilha Cara Provável que a maioria Desses zumbis Aqui que estão aqui Agora Eles estejam Nos outros cantos Da cidade Porque enfim A gente domina Tipo 20% Da cidade Né? Mas enfim Ó Tamo chegando aqui Perto de um novo ninho Agora a gente acabou De entrar numa região Dos zumbis mesmo Dá pra ver ali na frente Alguns zumbis começando A sair inclusive Mas tá bem tranquilo Tá? É mais ou menos Né? Agora começou a ver Uma galerinha boa Aqui Meu amigo Começou a ver Uma galerinha boa Mismo Tá A gente já começou Aqui já A fazer uma bela Incursão Aqui né? Deixa eu pensar aqui Mano Tem um ninho aqui Inclusive A gente destruiu Aquele ninho ali já Eu não sei Se eu avanço Não sei o que eu faço Porque zumbi Tá vindo Acho que eu vou dar Uma pequena avançada Talvez Não Não vai rolar não Corre Vaza Vamos pra ponte Agora pra correr mesmo Puta Que barulho meu irmão Não para de vir zumbi não Tá dando até medo Tô precisando A catapora Eu pensei que eles iam vir Um pouquinho Em uma onda E parar Caralho mano Estão vindo loucamente Pra cima da gente Constrei aqui Já minha base principal Agora eu já posso Pegar o carrinho Maravilha A região já é minha E eu posso voltar Com o carrinho pra cá E refazer O nosso acampamento Coisa maravilhosa Inclusive eu posso Pegar aqui também O meu engenheiro Fazer exatamente A mesma coisa Inclusive eu tenho Dois carrinhos aqui né? Eu nem precisava De fazer isso Mas eu vou fazer De todo jeito Porque a base principal É muito mais forte Que o carrinho E os carrinhos ali Já ficam bem Mais tranquilos né? O que eu vou fazer agora galera? Eu vou ser ousado Tá? Vou pegar um carrinho De capture truck Ok? Um carrinho aqui nosso E vou tentar já Colocar ele ali pra dentro Pra gente conseguir Dominar uma região Tá? Aí você me pergunta Meu Deus Isso vai dar bom? Bem É o que a gente vai descobrir Tá? Eu não sei Mas eles estão Sem gasolina aqui também Meu Deus do céu Tá? Tem gasolina nenhuma E senhores Azedou o caldo Viu? Os inimigos estão Vindo agora Bizarramente Pra cima de mim Aqui pro esse lado Tá? Os juggernauts Apareceram Inclusive estão aí Tacando carro A porra toda Em mim Tá? Mas eu tô aí Na barricada Eles não passaram A barricada não Mas vão passar agora Meu Deus do céu Ai caralho Mano Eu tenho que dividir A galera agora mano Eu tenho que dividir O povinho mano O que é isso aqui? É inimigo? Cara Eles viraram zumbis Eu perdi gente aqui Bem Não sei se necessariamente É da minha tropa aqui Né? Mas Parece que tem treta mesmo Ai caralho Mano É muito Nossa senhora É muita gente Mano Mas eu preciso de munição Tem que tacar uma munição Aqui pra trás Nossa Meio que eu tenho munição Aqui pra trás Ai Alguém morreu Acabou de cair ali Tadinho Que nem bosta Nossa senhora E é o operador mano Mano O pior é que são dois juggernaut Eles tão focando nos dois mano Mentira Agora parece que eles tão focando só nesses Nossa Dois carinhas ali foram infectados mano Meu amigo Puta merda Mano Já era Esse aqui morreu também Ficar uma pedra na cabeça dele Simplesmente Cara Esse caminhão vai ter que vazar Galera Eles vão quebrar a minha linha Puta merda Eles vão quebrar a linha Ai Nossa Mano Eles são muito fortes cara Cadê o meu helicóptero Preciso do helicóptero Ah ó Tem um morteiro também agora né Mas aí que tá a questão Ah Olha o raio que ele atinge mano Ele já tá quase atingindo eles já Na verdade eu diria que ele tá até Já consegue Deixa eu ver Ah Tem como disparar assim ó Tá É tipo uma habilidade Olha lá Erra Já Deu um tiro Ah Olha lá Alguns segundos pro meu cara chegar Opa Caiu mesmo Tá Dá pra manter a artilharia aqui né Constante E é o que eu vou fazer mesmo né É o jeito Cadê o meu operador que tá caindo aqui Nossa Se ele tá caindo no olho do furacão O patrão Meu Deus Em cima do bicho Já era mano Tem jeito não Como é que você sobrevive aqui Corre 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 Aqui pra mim Que é tentar recuperar essa região aqui tá Enquanto isso Em paralelo Pra tentar ver se eu consigo arrumar alguma coisa aqui Melhorar a situação Eu vou tentar recrutar mais gente Pro alfa Totalmente né Inclusive Senhores Essa fronteira aqui de cima Porque a gente tem aqui de baixo né E aqui em cima Tá bem escurão Mas tá dando pra ver mais ou menos aqui como é que tá né A gente fez uma belíssima de uma defesa A gente tem até engenheiro aqui na verdade E eles tão atacando tá Eles tão pressionando aqui loucamente mano As minhas defesas tão muito bem posicionadas E são várias Dá pra ver as turrets aí né Então tipo Tamo conseguindo segurar A questão é Até quando Né Até quando Bem galera é o seguinte Tá muito escuro Mas é A gente tem aqui já tá Todo o nosso campamento recuperado Não sei se vocês tão vendo aí Inclusive a população nossa já recuperou E eu já tô recrutando de volta aqui Todo o alfa 3 Tá Toda a equipe alfa 3 Que é a equipe de incursão Que acabou de morrer ali pros joggernauts Falando de joggernauts A região da ponte tá segura Eles não vão passar Muito menos os joggernauts O helicóptero de combate tá aqui Fazendo a contenção da fronteira Além dos morteiros Ok Tem um monte de morteiro aqui Disparando Infinitamente De forma contínua No nosso Na nossa ponte tá Então eles tentam até passar Mas enfim Não tem como passar grande quantidade não Os morteiros tão todos posicionados Na nossa ilha principal No lugar mais seguro possível tá Tá muito escuro né Tá custando a ver Mas dá pra ver eles disparando aí São 5 Tá Eu tenho 5 morteiros aqui Ou seja Qualquer tipo de Missão né Que eu queira fazer assim De longa distância e tal Agora eu tenho como fazer Tá Então Muito bom né E galera Nossa tropa Alpha 3 Está pronta pro combate Tá Inclusive eu liberei Dois tipos novos de unidade Que eu não tinha antes O Speck Ops Que é esse cara aí Que vocês estão vendo Depois tem os assaltos Que a gente já tinha Os heavies Os médicos A gente tem o O cara do rádio O operador de rádio Os cientistas Com seus lanchas E a outra unidade nova Que é o Sniper Coloquei as melhores armas possíveis e imagináveis Cada Sniper dessa aí é mil conto Só pra você ter noção Enquanto no Speck Ops Cada arma dessa aí é 700 pau É caro Mas é bom E dá pra ver aqui Inclusive Tá Pela Pelo custo né Dá pra ver o damage Que dá Essa que eu peguei O damage É 150 Ótimo pra destruir Joggernaut tá Além de ser de longe também Obviamente E além desse Eu também A gente tem o Speck Ops Que eu tô usando essa arma aí Que é a DM14CQB Custa mil conto também Na verdade Cara Bem caro Tá Os Sniper Eu imagino que vai ser excelente Pra matar Bichos fortes né Tipo o Joggernaut Então Enfim É ele que eu preciso mesmo né Agora o que eu vou fazer Bem É Preciso de pedir também Um Atlas tá Preciso de um Atlas De munição Então já vou pedir aqui Esse Atlas de Supply tá Vou colocar no Alpha 3 também Porque ele vai ficar por conta deles É O meu helicóptero continua Dibuiando munição aqui Tá Continua Os morteiros aqui também né Fazendo a contenção Tá dando certo Continua então Mas a gente ainda tem que retomar aquela ilha Tá Não vamos parar Até a gente retomar aquela ilha Porque agora a defesa aqui Tá e tudo mais Já tá muito bem feita Ok Tô fazendo as turrets agora A energia a gente já tem O equipamento já tá todo feito A minha tropa de defesa tá aqui também É Aqui em cima pelo jeito Os zumbis tentaram passar Até destruíram os portões Mas não conseguiram não Tá Inclusive o meu próprio engenheiro Deve tá recuperando aqui Essa região Diga-se de passagem Seria muito bom Se eu fizesse isso mesmo Então já vou pegar ele aqui ó Por favor meu queridão Recupere o que dá Eu acho que nem tem muita coisa Pra recuperar não Na verdade Acho que ele já recuperou já Mas galera É o seguinte tá Vou encerrar Este episódio Por aqui Ok Próximo episódio O que a gente vai fazer A gente vai pegar aqui O nosso querido Helicópterozão cabuloso Cheron Vamos pegar essa tropa toda aí Mandar lá pra fronte de novo E a gente vai voltar Resumir os nossos esforços Pra tentar avançar Em cima dessa ilha Ok Agora com os morteiros A gente tem um pouco mais De opção de segurança A gente não depende De exclusivamente soldado E turret pra defender Os morteiros ajudam muito A conter ponte e tal Então a gente Fica um pouco mais seguro E a chance de a gente ter que parar A ofensiva pra defender Que nem a gente teve que fazer Provavelmente não vai rolar Então Fica um pouco mais tranquilo Né Sendo assim Para o episódio Eu acho que a gente Pelo menos Um ou dois teitores Nessa região aqui A gente não consegue pegar Tem muito prédio É só ir parando em cima deles Com uns helicópteros E matando os parados Agora que tem sniper também E as forças especiais Isso deve ajudar bastante Mas enfim É isso Se você deram por favor Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Jogar pra seus amigos Se inscreveu demais É nóis Até a próxima Tamo junto E foi